Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comigo, Vitor Bolos, e o tema de hoje é Sky da Patrulha Canina. Comecei colocando então a sua casinha, coloquei Sky aqui, quase não ia o bolo, não centralizei muito pra ela voltar pra casa nem aqui. Vou colocar o nome da criança que está fazendo aniversário hoje, que é Antonella, a gente está fazendo 4 aninhos. Parabéns pra você Antonella, há muitos anos de vida. Vou colocar aqui, galerinha, essas florzinhas em volta da nossa Sky, cheio de bastante florzinhas aqui, vai ficar bem legal o nosso bolo, bem bacana, galerinha. Essa é uma torta de 45 fatias, sabor chocolate, e o tema de hoje é Sky, galera, da Patrulha Canina. Coloquei aqui um estúper aqui da sua casinha, do seu nome, da idade da criança que está fazendo aniversário, e estou terminando aqui, finalizando o nosso bolo com essas florzinhas. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, galerinha. Esse é mais um vídeo comigo, o Vitor Bolo, um abraço e até o próximo vídeo.